Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, é hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Tesla Model S Motor elétrico, motor de tração traseiros Que gera 61.2 kgfm a 0 e vai até 5.100 rpm, ou seja, instantâneo E 421 cv a 5.000 e vai até 8.600 rpm A pista é a Interlagos, só que não ficou fiel a pista, ao contrário de Curitiba ficou mais fiel Ou seja, você só vai ver zumbindo de eletricidade Você acabou, você viu o fixe que é caro nesse tempo, agora você vê o Tesla Model S Deixar o zumbindo para vocês É um caro de visual bonito né, tem que reconhecer Mas ó Olha, um pouco de visão interna para vocês Ou seja, não precisou avisar né, vai ter visão interna Olha a traseira que ele deu Olha a traseirada que ele deu Outra traseirada e comeu grama Clementinho Clementinho é um doido varrido, mas não dá nada Opa Deu uma traseirada Mas é rápido Câmbio CVT Infelizmente não tem manual, é uma pena Se tivesse manual como é CRZ, seria perfeito Ou seja, tá elétrico Clementinho é preocupado com as questões ambientais também Opa, minha sua traseirada Aliás, uma alterna lembra o jeito meio cupê, meio sedã, lembra um Ford Fusion Olha a traseirada que deu Perigosa Perigosa Zumbido de eletricidade Ou seja Só que ele é rápido Pelo menos tu não fica ganhado Quanto tempo vai acabar Quanto tempo vai acabar Opa Só ouvir pneu e zumbido e traseiradas Fatais Olha a traseirada que ele deu Deixando o zumbido pra vocês Ali deu uma leve dianteirada Que é um carro rápido Bom Fiz um pouco de visão interna pra vocês Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau